Como é assim? Como é? Como é a pose assim? Pois é, vamos falar exatamente disso hoje, Flavinho. Você tá com o seu boy aí, você tem seu boy, está amoitada com o seu boy. Você desconfia que o seu boy dá uma puladinha de cerca, que o seu boy é menina? Você desconfia? Seu boy tem atitudes estranhas? Seu boy se arruma muito, seu boy gosta de ficar muito tempo com os amigos dele, Seu boy gosta de receber o seu corpinho assarado, gostoso. Para os seus amigos. Gosta? Se gosta, desconfia. Mulher, desconfia que tu tá levando uma ganha de um viado. Vamos saber detectar isso pra você que tá em casa, porque eu hoje, eu vou ajudar você. Confia em mim. Oh, não! Tem namorado? Tenho. Tenho, pronto. Então, isso é um bom caso pra gente analisar. Como é teu nome? Lani. Lani, teu namorado, ele, o marido, pronto, ele passa muito tempo com os amigos? Passa. Muito tempo. Ele é saradão? É novinho, é novinho, é sarado, é. Ele gosta de andar sem camisa, assim, na frente dos teus amigos? Eu dou-lhe nele, eu dou-lhe nele. Mas ele gosta? É, ele gosta. Por ele, ele tava exibindo o corpo dele? É, mais ou menos, ele é na dele, ele é com portadinho. Mas eu não deixo não. Com portadinho? É, com portadinho, mas sem camisa não deixo não. Ó, e deixa eu ver, um outro item aqui, calma, calma. Ele gosta de esportes, de futebol? Não. Não gosta de futebol? Não gosta. É a única coisa que eu admiro nele, porque ele não gosta de futebol, não gosta de jogar bola. Ele gosta de se arrumar? Não gosta. Gosta de uma empurrada. Faz sobrancelha, esses coisas? Faz. Faz sobrancelha, é muito vaidoso. Muito vaidoso. Muito vaidoso. Que bicho é essa, hein? Ele fala sobre as ex-namoradas nele? Não. Não tem ex-namorada? Não, ele tem, mas... Ah, não faz? Você acha que ele tem? Não, ele tem, eu tenho certeza disso, mas ele não faz. Ele meio assim, brabo, encara outros homens na rua, quando... Não. Não. Ele é bem... Ele gosta de se vestir bem, um look pá, mas... É, ele é arrumadinho, ele é todo playboyzinho. Olha, há uma pesquisa que tu desse todos os indícios agora. Não, não, jurei, mas... Tu desse todos os indícios agora, que o teu boyzinho ali... Ele é o quê? Ele curte. Curte e duvido, ele é... Ele curte. Ele é massa, massa só. Ah, tá. Ele curte, ele curte. Todos os indícios que você deu, olha. Não fala das ex-namoradas. Ah, não fala. Não fala das ex-namoradas. Gosta de ficar com os amigos. Não gosta. Não gosta de esporte. Não gosta, não. É vaidoso, faz a sobrancelha. Não, faz a sobrancelha. Olha aí, olha aí, tá vendo? Faz a sobrancelha, pinta as unhas, faz as... Você falou, você falou pra gente. Então, está deduzido, está comprovado. O seu boyzinho, ele é gay. Ei, calma. Tô vendo que você faz a sobrancelha. Não, é normal. Você faz a sobrancelha. Tu não faz o teu? Não, mas eu... Eu... Faz a sobrancelha. Dá pra ver que você é bem vaidoso. É, é vaidoso. A unha bem feitinha, ó. Bem unida, todinha. Feitinha. Ó, todo na moda, no style, gosta de andar. Style, é. A sandália, velho. Tudo no estilo. Boa. Você, segundo uma pesquisa. Feita da Universidade... Todas realistas. Não. São todas realistas. Segunda pesquisa. Olha, não sou eu. É a pesquisa, velho. Aham. Qual a pesquisa? Segunda pesquisa, todas as características que você me deu agora. É porque você... É o quê? Você gosta de... Ah, é... Oxe, é. Mas é incubado aí. Fala baixo. É incubado? É incubado. A bichão é incubada, né? Não, é. Segunda pesquisa, saiu aqui. Que você... É. É uma... Na pesquisa, eu sou incubado. Você é uma incubada. Ei, ei, olhe pra mim. Oi. Que você é um... Procede? Procede não, procede não. A pesquisa tá errada. Deu erro aí, deu erro de cálculo aí. Essa pesquisa aí. Eu acho, eu acho. Essa pesquisa tá errada, viu? E não é? Acho que tem tudo a ver. Tem, não. Não, se você... Olha. Você conhece quem é da sua família. Você conhece. Se eu disser que eu tô conhecendo. Tá há quanto tempo com ele? Um ano. Então você conhece bem o seu maço? É, conheço bastante o meu maço. Pronto. Ele gosta de passar mais tempo com você ou com os amigos? Os amigos. Os amigos. Aquelas miséria da barreira. Eita, as miséria da barreira. Olha, eu quero saber agora. Ele gosta... Eu vi que ele é bem boa pinta, né? É. Ele é bem belíssimo. É magia. É babado ele é. Ele gosta sempre de estar andando arrumadinho na moda. Sempre arrumado. Faz sobrancelhas. Faz tudo. Barba, tudo. Brancelha, um... É, tudo. É... Tira a camisa, fica lá no meio dos amigos dele, todos recebindo o corpo. É, porque eu não vou ver, né? Senão eu jogo só. Não vai. Ele vai sozinho com os amigos. Todo mundo sem cana e todo mundo toma banho junto. Não, toma banho junto não. Você não sabe, você não vai? Você faz a sobrancelha? Não, não, não. Você prefere estar com sua esposa ou com seus amigos? Com a minha esposa. Você depila? Não. Você gosta de estar mostrando o seu belo corpo para os amigos da sua esposa? Para os amigos da minha esposa? Ah. Não, não, não. Marabéns. Você gosta de esporte? Sou louco. Esporte do Recife. Amiga, amiga, amiga. Ninha, para que está suando, Ninha? Ninha, Ninha. Ninha. X, se solta, não. Não. Depois, né? Depois, depois, depois. Duda, seja forte. O que eu vou lhe dizer é muito sério. Ai, não, ele não é gay, não. Tu gosta de fazer sobrancelha, essas coisas? Sou um cara vaidoso. Muito vaidoso. Graças a Deus, tem que ser homem, tem que ser vaidoso. Hoje em dia. Não tem, não, hein. Assim, né? Cabelo, não. Tem que ser vaidoso. Não. Tem que te mostrar que você tem higiene em si próprio. Fazer os cremes. Às vezes eu passo no corpo, passo no cabelo, faço dou massagem, faço sobrancelha. Normal. Mas eu sou casado. Ah, tá. E essa parte aí? Com certeza. Aí fica difícil até de... Tu tem namorado? Não. Não é. Quantos anos tu tem? 27. Por que tu não tem namorado? Por que, né? Tá difícil, né? Os homens que tem são casados e o resto é bicha. Eita, é isso que eu queria chegar. Então, realmente, tá faltando um homem no meio? Tá faltando. Qual é o risco de você namorar com um boizinho aí no meio e descobrir que ele é viado? Corre. Tem muitos que é casado e é viado. Mas eu sou casado. Não é, fala isso não. Diz aí um ensinagem pra mulher perceber que o seu boy, ele é viado. Ah, pelo jeito, sei lá. Difícil explicar isso aí, porque temos que dar pinta logo, né? É, tem uns que dar mancha. É, com certeza. Eu acho que não gostar de futebol já é um índice. Com certeza. Fazer as sobrancelhas já é um índice. Também. Gostar de estar com os amigos do que com a namorada. Também. Gostar de exibir o corpo para os amigos da namorada, a opção dos amiguinhos viado. É um índice. Com certeza. Então você realmente já teve um relacionamento assim? Não, desse jeito não. Desse tipo não. Pronto, então eu percebi que você é uma mulher que realmente sabe o que quer. Você é uma mulher que conhece os viados, conhece os homens. Então nunca você vai cair numa dessa? Nunca. Olha, e essas perguntas que eu fiz com você aqui? Foi uma sondagem de rotina, indicadas pelas universidades americanas, que afirmam que o seu boy... É não, viu? Ele curta. Amiga, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, amiga. Aceita, é difícil. Eu passo por isso todo dia. Vamos fazer uma batida agora para finalizar a nossa parte assim, ó. Assim, vai. Não, então a gente faz assim, ó. Isso, pronto. Assim, vai. Vai, isso. Vai, um, dois, três e... Marinha, arrasou. Pronto. Então dá um conselho à mulher que está em casa, que acha que o boy é viado. Dá um conselho para ela, vai, vai. Bicha, o que a senhora acha que o seu boy é viado, bicha? Mande ele catar por aí, mande ele desandar, bicha. Arrume o boy com o dinheiro. O coroa, arrume o coroa para ele bancar. Isso. Aí diz, vai, banda de miséria. Vai, miséria! Arrume. 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 É. Arrume.